Caminhando em Londres, eu tinha moleque muito de ti Auuu A Rafa fazendo feijão pra nós Comendo na panela Eita, gelada, água? E agora? Que folga, hein, mulher? Feliz Natal a todos Muita saúde, muita paz, muito amor Muita alegria na família e na vida de vocês Tamo junto, fica com Deus, viu? Beijo, tchau, tchau Tava 12x1 A gente tava jogando E os caras entrando e tá 13x7 Mais do que? É uma aula, né? Mais ou menos Calma, embaralha de novo Não, ainda não, pô, pode fazer sequência Sequência com uma carta Eu tenho que fazer Wendy Ah, né, hostia, dois vezes É isso aí É isso aí Ah, por favor Ah 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 Fala Luizão Parabéns, felicidades Tudo de boa na sua vida Que Deus te abençoe muito, viu guerreiro Tamo junto, irmão A gente não tem muita foto junto, né Acabei perdendo nossas fotos Mas aqui vai meus parabéns Te amo, moleque Beijo Ele é conhecido também como o maior rival do Carlinhos Carlinhos Não dá Enfim, então aqui fala do Carlinhos e do Luizão Tamo junto, Luizão Na rivalidade contra o Carlinhos Beijotinha De carne Abri aqui Nossa, tá gordinho Olha isso aqui, cara Olha isso aqui, mano Deixa eu ver a tua barriga Olha isso Fica de lado Olha Não, de lado Partiz O que que houve? Rafa chateado Que Rafa? Rica perdeu Pô, para que você não vai te filmar, meu Dá-lhe uma Uma, duas Três Quatro Cinco Seis Cento Oito Nove Dez Lá vem o pato Patate Patacua Ele tá do lado de baixo Quer dizer que ele vai aparecer pra cima agora Hoje todo mundo pagou Foi um a um Playboy tá ali atrás Olha lá Empate Faz a outra Do meu outro dedo O outro dedo Caramba Boa Jotinha Boa Jotinha Boa Jotinha Boa Jotinha Deitamos nele Boa Cris Paga 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 o bagulho Paga o bagulho Vai Ficou atrás do boot Jotinha Vai Cris Paga Onde Hoje a gente vai gravar Red Bull E o Marginous Five Um dos Fives Dois dos Fives Os outros dois estão se arrumando Nesse pod E aí Gil Vai Faiou 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 Deu Fai Fai Salvou a patra Vou falar Tu tem medo filho? Não Tem não? Não sei Boa, gordão Tomou Boa, Léo, tomou couro Boa, gordão, tomaram couro Tomaram couro O time agora é eu e Cris Contra Jotinha Pedro E Léo Tá valendo 10 flexões Vamos ver quem dá 9, 10, é isso aí Fraqueneta Tomaram ferro E aí, Léo E aí, Cris, parabéns, moleque Deitamos, deitamos E aí, Gil E aí, Gil, quem que é o melhor de vocês dois João, sempre Eu reconheço, reconheço, você é o melhor, mano João ganhou Do Gil, no Mario Kart O João é o melhor do mundo O João é o melhor do mundo Do mundo E aí, Gil E aí, Gil E aí, Gil E no Mario Kart, o que que acontece? Paga Vamos malhar Isso, Mara E aí, Jotinha pagou também Lá no meu instituto Eu já queria agradecer a visita E, bom A casa é sua e volte sempre Obrigado Por fazer a nossa Como eu Tô longe Mas tô aqui acompanhando O Zico fazendo a palestra no instituto Espero que vocês também possam acompanhar Tô vendo pelo Facebook aqui Viu? Valeu, galerinha Um abraço Não sei o que tô acompanhando Quem tá aqui do meu lado É isso aí Acompanha lá A entrevista do Galinha Do Zico Lá no instituto do Ney Tamo junto É nóis Valeu Vai, Gordão Pagando Daê, Gordão Boa, Gordão Pagou Boa, Marinho Ó o Leolinho perdeu Boa, Thiabãozinho Vai ficar forte Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, Marinho Vai, Marinho Vai, Pedro Falta tudo, Gordão Vai, Pedro Vai, Gordão 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 Gordão